E aí pessoal, Raul Doutor Pladu 926970138 Estamos aqui em outra obra Aqui existiu uma recuperadora de calor E pronto, lareira, recuperadora de calor O chão normalmente é feito posterior Então ficou buraco E como o piso aqui já tem muito tempo A gente não consegue achar o outro igual E se conseguisse a tonalidade seria diferente Vou ser assentado uma pedra de molianos aqui, polida Vamos reconstruir uma lareira em pladu Que vai ser uma lareira elétrica Então ela vai ter uma espessura diferente Colocar um suporte de televisão Vai ficar um negócio aqui muito bacana A pedra a gente decidiu colocar acima do piso Para dar um destaquezinho É uma pedra de 2 centímetros Já está assentada aí Cola flex da Alveber Se for usada, não sei coisa boa Aqui a gente está fazendo um reparo Para colocar um pedaço de rodapé Porque vai ter só 15 centímetros aqui Então para mostrar o detalhe perfeito aqui E nesse caso aqui, vocês já estão vendo Já tem uma estrutura começada aqui Isso vai ser um armário Vamos conter 3 portas embaixo 9 divisões em cima Tudo em pladu A sanca vai ser feita manualmente Esse modelo de sanca aqui não existe Então isso foi feito, projetado e realizado no local Nós iremos tirar o molde e refazer manualmente também E é isso aí Coisas exclusivas Móveis em pladu Teto, divisória Tudo que você precisar aí Na área de remodelação também Conte conosco Raul 926-970-138 Drpladu drpladu.pt Fui, um abraço